A reação do Bolsonaro em relação ao seu filho, que falou sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal, é algo para a gente ficar realmente preocupado e pensando. Porque o problema do Bolsonaro está se revelando um problema muito maior do que a gente imaginava. Que antes ele era um autoritário, um ressentido de 64. Ele está se transformando agora, se é que já não era isso, num mentiroso, num falsário de primeira. Num tirano falsário. É isso que é o senhor Bolsonaro. Porque até pouco tempo, talvez a única coisa que pudesse ser elogiada nele, era a sinceridade. Ele era um fascista e assim se comportava como fascista. Agora, de três semanas para cá, ele inventou de ser um fascista em alguns momentos e ser um democrata em outros. Ser uma pessoa que defende o Estado de Direito em alguns momentos. No mesmo dia que ele foi na Paulista, que ele foi na Paulista não, que ele apresentou lá o telão dele na Paulista, né? Porque ele anda em todo lugar, mas ele não podia até a Paulista porque ele tem que dar a desculpa de que ele não pode andar para não ir no debate. Então ele apareceu num telão na Avenida Paulista no domingo. Nesse dia, no telão, ele disse claramente que ele vai perseguir as pessoas que estiverem contra ele. Ele falou claramente, ele chamou de vermelhos. Mas como não há mais comunista em lugar nenhum, né? Vermelho pode ser qualquer um, ou seja, todos os adversários. E ele disse claramente que vai botar essas pessoas na prisão, que vai nos botar na prisão. Ou então que nós vamos ter que sair do país. Ele disse isso claramente e ele insuflou a massa para isso e a massa aplaudiu. No mesmo dia, na televisão, ele deu um outro recado. Ele veio dizer que ele repreendeu o filho dele por ter dito que queria fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, aconteceu já o pior. Antes ele era um nazista sincero. Agora ele já está começando a ser o nazista de jogo duplo. Que já está o lobo na pele de cordeiro. Quer dizer, ele passou. Isso daí é o problema da Janaína, viu? Esse é o problema da Janaína. Ela ficou falando tanto em Venezuela, tanto em Nicarágua, né? Sobre a prisão de oposicionistas, que o Bolsonaro gostou e já está pensando em inaugurar aqui. A prisão de oposicionistas. Então, deixou claro isso na Avenida Paulista. Aí, de noite, na televisão, já apresentou uma outra face. Que é dizer que ele repreendeu o filho dele pela fala. Ora, bolas, o filho dele foi educado para vestir desde garota a camiseta do Ustra. O filho dele foi educado para ir lá junto com ele, aplaudir o brilhante Ustra no voto do impeachment da Dilma. Os filhos dele são exatamente a educação que ele deu para os filhos dele. Ou seja, uma educação de elogiar torturador. Não é uma questão de ser autoritário. Não é uma questão de ser ditador. Não é uma questão de ser tirano. É uma questão de ser cruel. De ser a pessoa que não tem empatia pelo outro. É de ser uma pessoa que não sabe o que é a tortura. Ela desonra o torturador. Ela desonra. O exército perdeu moral por ter feito isso. Então, o sujeito não tem a dimensão do que ele fez com os filhos dele. Ele criou os filhos dele como crápulas. Agora eles estão agindo como crápulas. E ele esqueceu de falar que agora é a hora de mentir. Então, ele está ensinando os filhos dele agora, além de serem crápulas, a serem mentirosos. Até tomar posse, né? Até tomar posse. Porque depois de tomar posse, acho que vão voltar a ser sinceros. O grande drama que nós estamos vivendo, gente, é que nós estamos sabendo com quem nós estamos lidando. Mas uma boa parte da população não está sabendo com quem está lidando. É gente perigosa. Estão se revelando um perigo. Estão se revelando muito mais perigosas do que quando estavam sob o manto do malufismo, lá fazendo só a politiquinha. Agora não. Agora já estão tirando as manguinhas de fora e já estão podendo fazer o jogo duplo. Que era o que a gente mais temia. Eu, sinceramente, estou temeroso em relação não às instituições democráticas, não à nossa capacidade de resistência, não ao fato de que haverá um golpe. Eu estou com medo desse solapamento por baixo, esse corroer por baixo. E estou muito com medo, gente, mas medo mesmo da relação do Bolsonaro com as mulheres. Porque se há uma coisa no Brasil que avançou muito, foi o direito das mulheres. E me parece que é o problema mais, assim, é o problema que mais o incomoda. Parece que o movimento das mulheres é o que mais o incomoda. Ele faz questão de trazer a esposa dele para fazer aquele programa de surdos ali e ela dá beijinho nele e tal. É como se ele estivesse dizendo para a população o modelo é a dona de casa, a subserviente. Então não é mais só a ideia de atacar uma militante política, de empurrar ou xingar uma jornalista. Não, não, é um conservadorismo perigoso porque ele vem por baixo do pano, né? Ele traz a mulher de volta para a cozinha, entendeu? Ele quer subjulgar a mulher. A ideia dele de pagar menos para a mulher, de empurrar a grávida para fora, de você votar contra as empregadas domésticas, tudo isso é um certo fascismo explícito. Mas agora ele está trabalhando com um certo fascismo implícito, que é conquistar a cabeça das mulheres para que elas voltem ao passado. E justamente agora, num Brasil onde o feminicídio está sendo denunciado, e justamente agora num Brasil onde nós estamos combatendo com garra, está tentando combater com garra a mortalidade da população LGBT, né? E o Brasil é o que mais mata LGBT. Então esses direitos estão fundamentalmente sendo postos na parede. Mas tem um outro dado, gente, que eu já anunciei num vídeo anterior, e vou anunciar de novo para vocês. Tudo isso pode ser uma forma de exagerar na pauta moral contra os liberais e a esquerda, para depois negociar isso com a pauta econômica. Ou seja, chegando para os liberais e para a esquerda e dizendo, olha, nós vamos privatizar, nós vamos tirar direitos trabalhistas, e em troca a gente flexibiliza na pauta moral. A gente não mexe com as mulheres, não mexe com LGBT, não mexe com negros, se vocês permitirem no Congresso que a gente privatize. Entendeu? E ele mesmo já anunciou isso. Se vocês pegarem as entrevistas, vocês vão encontrar a entrevista onde ele anunciou isso. Ele falou, nós podemos negociar a privatização fazendo menos pressão na pauta moral. Entendeu? Ele está jogando para os dois lados. Bolsonaro não é um tonto. Não é um tonto. Ele é um inculto, um burro, mas ele está aprendendo a fazer a pior política. Ele está aprendendo o que há de pior na política. E está se revelando um nazista perigoso. Perigoso, que fala uma coisa para um público e para outro público fala outra. Eu garanto para vocês que ele chegou para o filho dele e falou a seguinte coisa. Isso que você falou a gente fala aqui em casa. Mas lá fora a gente vai fingir, entendeu? Que somos liberais democratas porque é o que pega agora no momento. Tenho certeza que ele falou isso. Tenho certeza absoluta que ele falou isso. Bolsonaro é lobo em pele de cordeiro. Mas pior do que isso. Ele é o que todo fascista e que todo nazista é. Ele é um crápula. Ele é um crápula.